Eu peço a Deus que no futuro entregue um Brasil bem melhor do que recebi, e sem pandemia também. Muito trecho, o povo sofreu bastante, mas estamos fazendo o possível para vencer esse outro obstáculo, porque os problemas da economia estão aí. Aquela história do fica em casa, a economia te vê depois, chegou preço para pagar. Inflação, alguns países daqui com desabastecimento, teve o próprio tratamento por ocasião do G20, do Boris Johnson, no momento de usar a palavra como se referiu ao Brasil, o Brasil é um país que alimenta mais de um bilhão de pessoas pelo mundo, e nós representamos muito para a humanidade. Então, o Brasil é um país realmente, que além de ter bons relacionamentos com o mundo todo, é um país essencial para a segurança alimentar de grandes países, em especial o mundo árabe, entre outros. Então, estou muito feliz com essa passagem por aqui, tenho certeza que na COP26 estará tudo bem, e daqui a 10, 15 dias estaremos em Dubai.